Na próxima segunda-feira, dia 18 de março, será inaugurado o Hospital em Maternidade Notriquera BC. O hospital está localizado em São Bernardo do Campo, na Avenida Pereira Barreto 846, local onde era o antigo Hospital Baeta Neves. Com alta capacidade de atendimento e tecnologia de ponta, após uma grande reestruturação do prédio, o hospital terá o foco o atendimento obstétrico. O hospital estômico por conta do acolhimento que a gente hoje coloca como sendo um dos pilares da instituição. E bebê, eles ficam 100% do tempo juntos. Vocês vão ver que é uma maternidade sem berçário. Então, o que isso traz de benefício, a gente incentiva mais precocemente a amamentação pela mãe. A funcionária tem que fazer o login do crachá, fala que é ela. Ela pega a medicação, vê a medicação, se é a medicação certa, para o paciente certo, vem e clica aqui em cima do paciente. Se for uma medicação que não é a medicação correta para o paciente, o sistema aqui na Peralete fala assim, ó, está errado. Você está dando a medicação errada. Então, isso traz uma segurança maior ainda. O Notriquera BC conta com uma área construída de 7.455 metros quadrados, 97 leitos, sendo 10 para UTI adulto e 10 para UTI neonatal. Além de 7 salas para cirurgias e partos, todas equipadas com tecnologia de última geração e capacidade para realizar até 750 procedimentos por mês.